O Tribunal Superior Eleitoral recalculou o tamanho das bancadas na Câmara, atendendo a um pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas. A decisão do TSE já vale para as eleições do ano que vem. O número de deputados federais vai continuar o mesmo, 513, mas com mudanças. O Pará terá mais quatro deputados, Ceará e Minas Gerais, mais dois, e Amazonas e Santa Catarina, um a mais. Já a Paraíba e o Piauí perderão duas vagas no plenário. Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul terão um deputado a menos cada. Nos outros estados e no Distrito Federal, nada muda. A redistribuição foi calculada de acordo com as diferenças no aumento das populações estaduais apontadas no Censo de 2010. A nova composição de cadeiras aprovada pelo TSE vai ser aplicada nas Assembleias Legislativas Estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.